Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5 e 17 Vivemos numa sociedade onde a cultura do cancelamento se fortalece a cada dia. Um deslize e você provavelmente será eliminado de ambientes virtuais e sociais. Em tempos como esses, errar é praticamente imperdoável. Enquanto a verdade que existe a necessidade de reconhecermos nossos erros e da humildade de pedirmos perdão, também é verdade que ninguém é perfeito, e hora ou outra todos seremos surpreendidos em algum erro, inclusive os acusadores de plantão. Mas não é maravilhoso saber que temos um Deus que, mesmo sendo perfeito, consegue lidar conosco em nossas limitações e repetidas quedas? Um Deus que é tardio em se irar e que nos oferece misericórdia? Nós servimos a este Deus, um Deus de novas chances. Um Deus que está disposto a nos permitir recomeçar, se esse for o desejo do nosso coração. E se entendermos que permanecer no pecado não é opção, só porque a graça é abundante. Recebemos de Deus uma chance de deixar o passado para trás e vivermos novidade de vida. Mesmo que você seja lembrado de seus pecados por sua própria consciência, por seus inimigos ou pelo acusador, saiba que ser nova criatura em Cristo é uma realidade que precisa ser recebida pela fé e vivida dia após dia, enquanto se busca viver em novidade de vida e em santidade. Portanto, deixe o passado onde ele está. Consagre-se a Deus e viva o novo que só ele pode te oferecer. É possível recomeçar. Aproveite a sua nova chance.